Que segurança sou de Jesus Eu já desfruto o gozo da luz Sou por Jesus herdeiro de Deus Ele me leva à glória dos céus Canta minha alma, canta o Senhor Rengi-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rengi-lhe sempre ardente louvor Sempre vivendo em seu grande amor Me regozijo em meu Salvador Esperançoso vivo na luz Oh, que bondade e amor de Jesus Canta minha alma, canta o Senhor Rengi-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta o Senhor Rengi-lhe sempre ardente louvor Canta minha alma, canta o Senhor Canta minha alma, canta o Senhor Obrigado.